Música 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 Eu vou bater quando carregar ai pra ficar bonitinho Todo mundo carregado na sala Aí agora sim Agora sim Música 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 Os cara é bom? Música Música Alguém tá com o PC da NASA lá Alguém avisa o cara lá pra desligar o PC da NASA Tá muito forte Tá atrasando minha tela aqui Você Que quer comprar barato É diretamente aqui do comercial magno que você economiza de verdade Aí eu Avisa o cara lá do comercial magno Porque eu acho que ele não tá sabendo ainda Você que vende umas peças de PC assim não Acho que uns 4GB de RAM Vou lá na UNI Cara imagina se você vira o mascote de lá os caras te dão um PC danado Já pensou nisso? É uma internet maninho É uma internet Aí Mano eu sou um lixo nessa Nesse mapa ai Eu ia falar O que não pode ser falo Ah o cara Rujou no rio ai Tem mais um na base Olha o dub Olha o dub Ah ele tava de SNAP Esse aqui tava de IPT não Aonde? No meu Ah acertei full hit nele Imagina se eu tivesse miado Inimiga eliminada Não foi foi hit nele Descendo os locais de instalação da bomba Espera ai galera Inicio da rodada É Caracinho Dá um rolê nesse Oh se vocês quiserem vir aqui pro meu bairro da rolê de dinossauro Tá em promoção Você vai dar aquela açugada? Só se for Depois das 8 Vai esperar? É É Onde o maninho ta vei? Vai esperar O cara ta lá no ataque Já mano Esse cara mete o rosto Ah faz barulho uma vez é? Sim Tem route no fight? E ai E ai parça E ai parceiro E ai parceiro Suave? Suave? E aquelas lives boladas lá Ah gostosa Vai Vai Você vai cair tá? Só digo isso A próxima dancinha vai ser É o chan Segura o chan Amarra o chan Segura o chan Da facada no mais boot da line Da facada no mais boot da line Ajeitou o PC e talha Não é ele Deixa eu meter o louco caralho Deixa eu meter o louco caralho Vai 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 Ai já acabou Agora eles é que espera Ah vamos jogar Se do maninho não O maninho ficou pra Doce Deixa teu maninho ai vamos jogar Pega tua mãe na padaria tem pão Inicio da rodada E morreu Ai eu mando pro caro Você ta pegando tal pessoa Ele fala não mano É pedofilia se eu fizer isso Eu falei por que ele Porque eu tenho um 15 e ela tem 18 Iiii Não vou nem comentar não Isso ai gosta de dar de guitarra é no filho Já sabe quem é já a dub Poxa mano Poxa mano Lança HS ai Ah lança uma letra ai do nome Primeira letra ai Desculpa Ah Ae maninho foi bom jogar contigo ta passa Cai ai Vou jogar um smoke aqui pro seu funeral ta Obrigado Ficou olhando o mini mapa maninho caindo ali Ih tomei 1000 grau Puxa la Lanção do granada Tem clay é isso viu né Meu deus cara você não fez isso não mano Vencemos a rodada Não Não faça isso comigo cara Poxa mano Algo dia eu vou ser da SD Inicio da rodada Eu confio em Eu confio Que isso mano que é humildade É lógico Nossa que balanjeira Vai vai dub Triple kill dub Pra ele respeitar Poxa dub Só sobrou você Severo Vai que é sua Eu vou até lá o maninho caindo Ih o Severo ta com medo em Vai deixar ressar Ih ta com medo Faleceu Não queria falar que ta off Ih voltou Voltou Mexeu o teclado ali ó Tem alguém no PC dele Mexeu o mouse ali na real Bomba plantada Ó Ih vai tomar na beija O cara errou um tiro ainda velho Caraca Dá um pé ai que eu vou pescar alguém Inicio da rodada Sem chance Sem chance Sem chance Ó Ó Paulo Vou te ensinar pescada aqui ó O cara passa lá e não dá um single Se liga Vai mano Passa ai tio Ah sério que não vai passar ninguém Errei o single Errei de novo O que? O cara de fuzilinha é mais cravado que eu de novo O cara deslizou na pedra ali Caraca o Sonic ficou pesado O Sonic ficou uma bosta Ficou a você Inicio da rodada Bomba adquirida Agora vai O demônio da Tazmania Deixa o Taz lá Agora vai Agora vai hein Paulo Agora vai Eu coloquei até 3 de confio Isso Ah mano Não cai não velho Poxa eu quero gravar o cara fica caindo na sala ali Atirei primeiro Nossa Tem mais um ai o crime Bomba plantada Mentira Mano Tem sim velho Nossa Nossa Tem um cara ali na lixeira Lançando granada Que isso essa 3 de conquer é muito boa O que foi mano o cara ta rindo ali vem Deixa eu ir lá matar No início da rodada Não vai matar Bomba adquirida Não vai matar ninguém Ninguém me deu um pé mas vocês lembram de mim Eu quero aquele equipamento top em camp Atlas Que tem lá no rosto já Aqueles capacetes em 1 Eu quero É lá vale O que Nossa Nossa Tá rushando na sua direita ai o dubu Esquerda agora Bomba derrubada Vencemos a rodada Esse dubu Esse dubu é muito bom Ah mas lá vale É aqui vai valer também quando vier Inicio da bomba adquirida Meu Deus Não usa esses capacetes ai não Aqueles atos lá Pesão Tem aqui já Bomba derrubada Cai no pixel mais antigo do jogo Vai te matar velho Eu morri aberto Tá rushando 3 caixas Três caixas Olha a vibe de batalha YouTube vai morrer Eu não entendo porque comeu Que isso? Aproveita ai mochi Bomba derrubada Bomba derrubada Maninho não cai não Pensa no nego que é É porque tem alguém mexendo pra ele Eu to vendo Se liga no mouse dele pra lá e pra cá devagar Devagar Vamos deixar alguém vir matar ele em todo round Ah não tem Não tem como os cara não vai Fala nós vamos ficar em tal lugar se você mata um ali na banca Tô louco Severo sendo humilde como sempre Uai Eu entendi nada mano Pra mim esse cara deu teleportado é monstro Pra mim também eu tava atirando o outro lá na frente Já é a segunda vez Tem um cara que fica arrastando meu corpo ai Olha o free kill Olha o vesgo Olha o vesgo E ai dub Vai matar o cara não? Off base Tem... Mato maninho velho Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada O cara só quer matar o off tá ligado? Tem uma mira avançada aqui Tem uma mira avançada e silenciador agora Fica contra a bandista Ih rapaz Ah não velho Eu sou muito bosta cara Olha o vesgo Olha o vesgo Vesguei tudo Tem em cima ai ó a base deles Nossa Se me ressar é God Não não resta não É os dois snipes Pode me ressar a dub Tem um brano ai vai Hum Deixa eu falar A parte boa é que tem alguém mexendo só o mouse ao lado pro outro Se a gente atirasse nos cara matava Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Uhum Cuidado Cuidado vamos virar Eu confio em Eu confio Cadê os camper? Cadê o vacilão? Cadê o outro? Cadê também o vacilão? Oh não Ih rapaz Eu sou lá na ponte Lá no final Olha esse dub Como vai pro reis Olha Olha esse menino E o maninho off Aí ó O famoso carregado do clã Bomba plantada Toma na boca ai o vacilão Ih rapaz Eu sou muito ruim velho Como é que vocês me recrutam? Calma ai deixa eu te ajudar Eu não Eu não te recrutaria não Se fosse eu O ruim de jogar contra a clã 5 Começa a fazer caça Uhum Tem caça abaixo O cara vacilão Vinga a nós dub Vinga a nós dub Vinga a nós dub Vinga a nós dub Vinga Eu vou Eu vou ruxar Eu vou ruxar no rio mano Vou pegar aqueles caras Dando o pé lá Vinga Se liga a revolta Não sai dai Severo Deixa de inveja Sai da minha cálpa Esse Severo é muito invejoso Vinga Vai lá roubar meu kill Oh tem um Tem um cara base Tem outro aqui nesse cara Porra velho Não tá subindo não Tem um pixelzinho da Ah sei lá Tem um novo que vai Ah sei lá Tinha um subindo ai Paulo Olha o cara ai Deita que se pegou ai Boa Só ruxa lá agora Pega os da base Só crava ai Vai subir uns trouxos Errou Correu Errou Que bomba viada Bora Paulo Errou Crava 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 Deita atrás Embaixo Isso Deita agora Você pega ele pelo pé Vai ficar na pistolinha Vai fazer o free kill ai Esse Paulo vai morrer mano Só porque ele não segue o cal Mata o base Mata o base Aí o cara vai só ver nele Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele vai cair Que isso Nossa Mano tem um cara off Os cara não vai matar Eu? Se eu soubesse um off Eu ia correndo lá Ele não vai se mandar Tá mexendo Sim sim Deve ser alguém na casa dele Deve ser a mãe Imagina a mãe do cara Tá lá no PC Só mexendo o mouse Os cara não cair Tá deslizando fake Vai ao tempo Paulo É dormiu na base Agora o cara Ah o cara ia louco pegar o kill Mano Olha o Mano vai chegar bolado Se liga Ah Rodada perdida O inimigo detonou a bomba Demorou Descendo dos locais de instalação da bomba Inicio da rodada Vai ser que tirou Não mas não é possível que esses caras to fazendo isso Eu não acredito não Eu vou fingir que acredito mas não acredito É Vai logo Resta Feio Não foi nada Valeu mesmo Dá um coletezinho aí você vai Nossa tem cara na base Eu passei ali igual um frator Vou voltar ai dubi Não quero vida Ganha logo a porrada Você vai caber Não Lançando granada Nossa As duas granadas tirou minha mina Do cara Estava a casa abaixo Tá aqui Equipe inimiga eliminada Olha como o kill vai Olha como ele vai Olha como ele vai Partiu pro kill EGO Seja de nada Hummm Seja de nada